Precisamos conversar sobre Charles Leclerc, vamos falar sobre ele agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, havia prometido a vocês um vídeo sobre Charles Leclerc, e não, o intuito desse vídeo não é passar por todas as batidas do Monegasco, mas conversar justamente sobre até que ponto ele está amadurecendo e se tornando naquele talento que nós esperávamos há alguns anos. Claro que o vídeo tem como base a batida de Leclerc nesse final de semana em Zandvoar, no Qualifying, e que abriu uma série de matérias, inclusive, eu comentei com vocês que ia fazer um vídeo sobre o Leclerc, e curiosamente nos dias seguintes foram aparecendo matérias dos mais diversos portais, falando sobre o Leclerc, sobre como que ele está evoluindo ou não evoluindo necessariamente na Fórmula 1, e é justamente sobre isso que quero conversar com vocês. Primeiro vamos recapitular um pouquinho, quando o Leclerc chega na Fórmula 1 em 2018, pela Sauber Alfa Romeo, ele era tratado como uma promessa da Ferrari, e fez um 2018 bem chamativo, bem legal, muito sólido, tanto é que em 2019 nós temos a troca Leclerc-Häikkönen, Leclerc vai para a Ferrari, e é aí onde o negócio fica interessante. As duas primeiras temporadas de Leclerc pela Ferrari foram muito fortes, principalmente se você considerar que o companheiro dele era um tetracampeão, e ele bateu esse tetracampeão. E para um piloto jovem, que ainda está ganhando experiência, foi logo de cara para uma equipe grande, é normal que você espere um pouco até ele começar a evoluir, ele começar a ter uma maturidade maior, ele vai cometer erros, isso é normal. Você vê que o Hamilton já estreou na McLaren, mas cometia muitos erros, mesmo tendo sido campeão no seu segundo ano. Verstappen na segunda temporada foi para a Red Bull e cometeu muitos erros ainda nos anos seguintes também. Então com o Leclerc a ideia era mais ou menos a mesma, você vai ter um piloto que vai estar evoluindo, que até 2021 ali mais ou menos, você ia esperar que ele já estivesse em um outro nível com uma outra mentalidade. E não foi o que aconteceu. Se você pega 2019 e 2020, eu falava muito aqui no canal sobre o Vettel errar demais, que era um problema que o Vettel não tinha resolvido ao longo da sua carreira. Os fãs do Vettel, claro, me massacravam de todas as formas, mas o Leclerc também errava muito. A diferença é que o Vettel é um tetracampeão em final de carreira, você espera que ele não erri tanto. E o Leclerc era uma jovem promessa que tinha que ser lapidada. Então era natural cometer erros e ir aprendendo com esses erros. Inclusive o Leclerc ficou muito conhecido por se cobrar demais nesses erros. Ele se chamava de estúpido, falava que tinha que dar o seu melhor e não sei o que. Porque ele se cobrava muito nas entrevistas, você via que ele estava sempre se colocando muito em pressão. Até 2020, Leclerc e Verstappen, por exemplo, tinham basicamente as mesmas chances de vencer uma corrida. A Mercedes dominava, então o que sobrava ia para a Ferrari ou a Red Bull. Só que Verstappen já vinha numa crescente desde 2018. Verstappen vinha amadurecendo demais, cometendo cada vez menos erros e melhorando as suas performances e constância. Enquanto o Leclerc, que estreou na Fórmula 1 em 2018, ainda estava passando pelo processo que Verstappen havia passado entre 15 e 18. Quando o Leclerc recebe pela primeira vez um carro para disputar mesmo com a Red Bull em 2022, que inclusive você até pode ler as matérias falando que a Ferrari era sim o carro mais rápido daquele início de temporada, ele começa a mostrar que sim, quando precisa que ele tire o coelho da cartola, quando precisa do diferencial, quando precisa que ele carregue a Ferrari, é onde ele erra. Foi assim em Imola no ano passado, foi assim na França, e isso eu estou falando apenas dos dois erros mais grosseiros. Eu não estou entrando no mérito de erros menores, de às vezes um qualifying que ele deixou de ter uma pole position. Eu estou falando efetivamente de erros grosseiros. Imola e França foram dois erros em que ele perdeu muitos pontos para o Verstappen, e o Verstappen já está num nível que o Leclerc ainda vai demorar para chegar, que é aquele nível da maturidade em que o cara praticamente não erra mais. Quando chegamos agora em 2023, Leclerc não teve o melhor início de ano, problema com o carro da Ferrari, as coisas não estavam dando certo para ele, mas ele erra, por exemplo, duas vezes no mesmo ponto em Miami. E lá a Ferrari passa a mão na cabeça, o Leclerc fala que entende a responsabilidade, mas o problema da Ferrari passar a mão na cabeça, isso acontece há muito tempo. No início da carreira de Leclerc, a Ferrari também passava a mão na cabeça, falando que ele é jovem, ele vai aprender, ele está explorando os limites, e tudo bem, você até concorda porque é um piloto que está chegando agora, mas na sua sexta temporada, a quinta com uma Ferrari em mãos, sendo um piloto que já passou por uma disputa ferrenha com o Verstappen num primeiro semestre de 2022, continuar cometendo erros que para muitos podem soar infantis, não me parece uma evolução na pilotagem. Inclusive o Planet F1 fez uma pergunta depois desse grande prêmio de Zandvoort bem interessante, que é o seguinte, será que o Leclerc vai se tornar aquilo que nós estávamos esperando? Será que ele vai ser mais uma das decepções? Será que o Leclerc já está começando a chegar naquele ponto em que ele está deixando de ser uma promessa e está começando a ter aquele status de piloto que não alcançou o seu potencial todo? Isso ficou na minha cabeça. Porque por mais que ele ainda seja jovem, Leclerc ainda tem seus 10 anos de Fórmula 1 tranquilamente pela frente, não está no nível que era esperado hoje. Era para ser um piloto mais maduro, um piloto mais constante, um piloto mais confiável. E isso não tem acontecido. A batida em Zandvoort mostra isso. Ele perde o carro sozinho, simplesmente sozinho. E aí é onde entra o paralelo com Carlos Sainz. Eu acredito que todos nós aqui no canal concordamos que Sainz não é tão rápido quanto o Leclerc em habilidade natural. O Sainz não consegue acompanhar o Leclerc numa volta rápida. O Sainz não consegue acompanhar o Leclerc num final de semana em que o Leclerc consegue ter confiança no carro. Só que tem um detalhe, o Sainz, ele tende a ser um piloto mais constante e de menos erros. O Leclerc, quando está naquele nível absurdo dele, em que ele está confiante, ele entrega resultados mais expressivos. Porém, esses resultados acabam sendo apenas flashes e não constantes. E esse é o problema. Você tem um piloto que é muito bom, que é o Carlos Sainz, que é constante. E você tem um outro que é excelente, mas que não é tão constante. Então o Leclerc vai marcar pontos de forma mais robusta em uma ou outra corrida, só que o Sainz é que vai comer pelas beiradas em praticamente todos os grandes prêmios. Isso, claro, falando num escopo geral. Se você pegar o recorte de algumas poucas corridas e tal, você vai ver que o Leclerc tem sim uma vantagem considerável sobre o Sainz. Mas do que adianta você ter todo um talento bruto se você não consegue achar o limite? Esse é o questionamento que Jason Button, campeão de 2009, fez sobre Charles Leclerc. Você ser um piloto que quer explorar os limites é muito bom. Você quer saber até onde você pode ir, ganhar aquele décimo que os outros não conseguem. Mas se constantemente você está indo para fora da pista por conta disso, então você não é um cara excepcional. Você é um cara muito rápido, mas que não consegue se diferenciar do outro que é muito ruim e também está saindo direto da pista. É como dizem, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Leclerc pode ser tão rápido quanto o Verstappen, mas se ele não consegue terminar as corridas ou passar um grande prêmio sem cometer erros, No final das contas, a história vai se lembrar de Verstappen, multicampeão, e de Leclerc, não. Esses garotos, como Charles, ou George Russell, ou Lando Norris, chegam com uma grande expectativa, o Piastri também. Se eles não ganharem um título na Fórmula 1, serão considerados fracassados. E Leclerc está começando a mostrar um mental e uma constância inferior ao dos outros nomes que citei agora. Tudo bem, o Piastri começou agora, a gente dá uma relevada, tira ele da equação, mas os demais apresentam uma evolução mental, uma evolução na constância, na pilotagem, e Charles Leclerc parece que está preso em 2019. O tempo está passando, ele está em uma equipe extremamente bagunçada, que também com certeza influencia nas suas tomadas de decisões, às vezes na sua tentativa de querer mostrar serviço demais. Porém, uma coisa não pode excluir a outra. O carro ser ruim, a equipe ser bagunçada, não significa que ele precisa toda a corrida, claro, toda a corrida aqui eu estou falando de uma forma exagerada, estar cometendo erros. O abandono de Leclerc no último grande prêmio, inclusive, sai de um toque com o Piastri, porque danificou o seu carro. Você pode argumentar de quem foi a culpa, mas até isso a constância de se envolver em problemas influencia bastante na análise. Será que Leclerc está começando a sair daquela categoria da promessa que todos nós estamos encantados e está começando aí para a categoria das decepções? O fã do Leclerc vai me xingar aí nos comentários, mas eu acho que a reflexão e a pergunta é muito boa. Será que Leclerc realmente vai chegar no nível que estávamos esperando? Só o tempo dirá e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaque F1. Um grande abraço, valeu e falou!